Direita, todos fizeram sem muito barulho, uma salva de palmas para o Caetano. Aplausos 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 E a minha voz ecoa no gueto Todo apoio, as cores que falam O sonho e a luta são reais Mas se nota, a nossa é musicais Obrigado, Samo Sartre Valeu, Sérgio Paz Poesia maloqueira pra calar o capataz Mas não esqueceu daquela história Nem o cara de um, morou Meu Deus já tá reforma, clara Por toda a força de confus Nossa vitória veio pra ser linda Tipo a mulher preta que a gente fez Os nossos olhos rios Nossa vitória de Jesus Nossos computadores luz Esse laço era o verso Mas foi tudo perverso Você não se deixou ficar No meu enganado Você mandou pra um lado Eu tô pro lado, do lado, do lado Eu tô jogando o coração E um abraçaço na palavra que o mestre diz Pra todo mundo que luta por um Brasil feliz Corre em frente Por diversidade Essa ideia é quente Chegando aqui na humildade Obrigado aí pela presença Mesmo aqui no coro Caetano, prevestida Rael, crioulo E todo mundo que luta Cabe a pescoada Salve, salve, salve a vocês Meus camaradas Entre sempre eu lembro Como é o clima Isso aí vira a duela Joga sua mão pra cima Voando com ovo e com o barulho Essa é nossa música Nossa cidade Muito orgulho Clima quente Música da minha gente É o que eu faço Na rima de mantendo Sempre aquele traço No microfone Assim que ela Vão arregaço Eu também Manda um abraçaço Hoje é pra no abraçar Chegando aqui você dizer Hoje é pra no abraçar Hoje é pra no abraçar Hoje é pra no abraçar Hoje você ficou convidado Subindo o adro da fundação Casa de Jorge Amaro Pra ver do alto a fila de soldados Quase todos pretos Dando porrada A nuva de malandros pretos E ladrões mulados E outros quase brancos Tratados como pretos Só pra mostrar aos outros quase pretos Que são quase todos pretos Ou quase brancos Pobres e mulados Ou mais de pretos Pobres e compostos Ou quase pretos Ou quase brancos Tão pobres são tratados E não importa se olha O mundo inteiro Possa está por um momento Voltado para o lado Onde os escravos Se você for ver a caixa do Peloto E se você não for Tudo é de pena A gente é aqui É aqui A gente é aqui A gente é aqui Eu ainda não sei O luxo, o bicho, o azuleiro Numa caverna de um louro, um francês Quem terá tido essa fazenda atrás Sinta as cassete, um mergométrico No resto de rabato Pra fora o mundo ainda se torce pra lhe parar É a moça nova, sua intenção Dança na bota A bota nova é foda O barco é um instrumento grego antigo Diz que quando chegares aqui O que muito homem tem é a influência do jazz E tanto faz, o barco de um povo romântico que me desolta Porque o meu reconhece e me volta A nossa vida não será igual O que sempre volta É uma garrafa que só existe Porque o chanete, o cana de água A vossa nova é foda A vossa nova é foda A vossa nova é foda Eu, o poeta, velho profeta, chave da casa de munição O velho impressionou, me todas as raças tristes E o fantasma, o chanete, o chanete O que sempre volta E o que sempre volta E o que sempre volta E o que sempre volta A vossa nova é foda A vossa nova é foda A vossa nova é foda Levanta a sua mão, São Paulo